Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o Osmar Cola e se você tem medo ou vergonha de fazer aquela live no seu Instagram, tem agora uma novidade, uma nova atualização que surgiu no Instagram, onde você permite você a praticar. Exatamente, você pode praticar sozinho, uma live se faz sozinho ou até mesmo com um amigo. Então vou mostrar para você como faz para você colocar suas boas práticas aí numa live, treinar, praticar para depois partir para o ao vivo no público para que todas as pessoas participem da sua live. Fica comigo até a final do vídeo e eu já vou te convidando aqui a se inscrever no canal clicando no botãozinho logo abaixo se você tem interesse em marketing digital e redes sociais. Beleza? Vou lá para a tela do celular então para me mostrar como que você encontra essa função também. Lembrando que vale a pena você sempre ter teu Instagram atualizado, tá? Bem atualizadinho, tá? Então vou colocar aqui para gravar. Vamos lá gravar a tela, né, pessoal? Para mostrar para vocês então como que você vai encontrar essa função, né? Muito bem, pessoal, com o celular aí do lado já, vou abrir aqui meu Instagram e olha só, vou vir aqui em cima na setinha lá, tá? No maisinho, no quadradinho lá em cima, tá? E eu vou rolar aqui na publicação, vou rolar até no final, tá? Aqui ó, opa, não, ao vivo, tá? Tô aqui no ao vivo, cheguei aqui no ao vivo e olha só, vocês podem ver que tem uma novidade aqui que é esse olhinho, o últimozinho embaixo que quer, esse aqui ó, público de transmissão, tá? Tem pública, então aqui se você aqui deixar sim, olha aqui, qualquer pessoa pode assistir e seus seguidores receberão uma notificação que você iniciou uma live, mas você pode ter aqui a prática agora, essa é uma novidade no Instagram, você clica aqui então e ó, faça uma transmissão ao vivo, sozinho ou com uma pessoa para praticar, ninguém será notificado e você poderá mudar para público assim que estiver pronto para entrar ao público, para que deixar que as outras pessoas visualizem. Colocou em prática, você quer treinar, quer praticar, quer ver como que você se sai aí nessa live ou quer fazer uma live, uma live ou uma reunião com um amigo para treinar antes de ir para o público, né? Então você vai clicar aqui ó, definir público, público, clica aí em definir público, beleza, tá? Ativado agora o prática e a gente clica aqui então ao vivo, você clica aqui para começar, ó, verificando a conexão, é como se estivesse iniciando uma live mesmo e olha assim ó, agora você está em um vídeo ao vivo, mas no modelo de prática, tá? Então aqui ó, nós temos aqui ó, a camerazinha e a gente clica aqui do lado ó, para nós já pesquisar, ó, convidar uma pessoa, você pode colocar um nome aí ó, você pode colocar um nome de alguma pessoa, qualquer pessoa aí que você queira, você vai digitar o nome de uma pessoa aqui para convidar ela aí para participar dessa live, ela vai receber um convite, tá? Para que ela entre e participe, normal, ela vai simplesmente clicar em aceitar, tá? E aí você já vai clicar aqui na camerazinha, então, aqui ó, aqui ó, aqui então para você ver os pedidos, desculpa você ver os seus pedidos, né? Pedidos para participar de uma sala aparecerão aqui, você pode ir clicando aqui também em compartilhar, enviar para outras pessoas com uma mensagem da sua live, e aí você pode ir treinando, né pessoal? Você vai falando aqui ó, você com a sua câmera, eu estou com uma luz bem forte aqui atrás, você vai treinando, vai praticando aqui, você pode, como eu falei, então convidar alguma pessoa aqui, convida uma pessoa e aí pronto, inicia a sua live aí. Bom pessoal, depois você fez a sua live e está ali com o seu convidado, ou você fez a sua prática, treinou sozinho aqui, ficou falando como eu estou falando agora, sozinho, e tudo mais, e você quer inserar a sua live, simplesmente você clica aqui para sair, ó. Ele vai pedir se você tem certeza que deseja sair, ó, inserar vídeo, e aí você pode baixar também esse vídeo para ver como você ficou, como você se comportou, como você saiu nessa prática de live. Você pode descartar a mídia ou enviar para mais pessoas aqui, ó, entrar ao vivo com mais pessoas, desculpe. Aí vai no modo público então, tá? Vou descartar a mídia, descartar, e beleza, é isso aí, é assim então que funciona, beleza pessoal? Então usa agora essa prática aí, ah, beleza, e se não tiver para você disponível ainda, essa opção não apareceu para você no seu Instagram, atualiza seu Instagram, tá? Tem que atualizar ele que vai aparecer todas as novidades. Fico por aqui então com essa dica aqui, eu volto logo mais com outras novidades, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho